Só Botadão Concentrado Nas Putas 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 Secretamente, minha piraga te deixa contente Oi, secretamente, vou te empurrar de um jeito Só Botadão Concentrado Nas Putas Só Botadão Concentrado Nas Putas É Jake Knox Só Botadão Concentrado Nas Putas Só Botadão Concentrado Nas Putas Só botadão concentrado nas plantas Secretamente minha piraga te deixa patente Secretamente minha piraga te deixa patente Secretamente minha piraga te deixa patente Vai costando a xeréca no chão Vai encostando a xereca no chão Vai encostando a xereca no chão A pena que tem de foco Aí vai encostando a xereca no chão, aí vai encostando a xereca no chão, aí vai encostando a xereca no chão A pena que tem de foco, que modifico o beat Meu senhor, Knox, tu me fode, cara, tu me... nossa Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega, DJ Knox Secretamente, minha piroga te deixa contente, secretamente, vou te empurrar de um jeito Só botadão concentrado nas potas Secretamente, minha piroga te deixa contente, secretamente, minha piroga te deixa contente Vai encostando a xereca no chão, vai encostando a xereca no chão É ele já que não sou Vai encostando a xereca no chão, vai encostando a xereca no chão Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega, AJ Kinox. Mais uma exclusiva do AJ Kinox.